Olá galera, aqui é o Alessandro, técnico eletrônico Mais uma fonte funcionando aí na bancada, uma TX Essa fonte chegou na bancada parada de tudo, não gerava nem PSO nem Standby Então automaticamente as outras tensões não vai vir mesmo que eu faça o jumper no fio verde pela lógica Mas eu estou explicando para vocês para que quem não entende totalmente comece a fazer as assimilações Então, abri a fonte, tá? A fonte que está aqui é a mesma dessa daqui, é a mesma coisa, essa já está desmontada, ela já está pronta, funcionando E no diagnóstico é o seguinte, como eu não tinha Standby e nem PSO Qual seria o primeiro passo? O primeiro passo foi fazer uma análise no circuito de PSO Qual que é o circuito de PSO e Standby? Esse primeiro trafinho aqui, ó, tá? Esse cara aqui, no primário dele, ele tem duas bobinas, tá bom? No primário dele aqui, vocês podem observar, tem duas bobinas Essa bobina é a bobina primária Essa bobina recebe os 300 volts Da filtragem, os 220 ou 110 passam pelo conjunto de capacitor Passam pela ponte retificadora, tá? Aí surgem esses 300 volts Esses 300 volts entram aqui nessa bobina, tá bom? Vem aqui, vai passar aqui pelo TNY, um oscilador PWM TN, TNY, 176PN, tá? Nós temos aqui o source aterrado Temos o dreno recebendo, o pino 4 recebendo lá da bobina, tá bom? Temos a tensão aqui de alimentação Que essa tensão de 16 volts aqui Passa pelo ZN, vira 6 volts E alimenta o TNY Ela é gerada aqui No próprio trafo do stand-by, tá bom? Tem uma bobina aqui, ó No secundário aqui São duas bobinas no secundário Uma que vai gerar o stand-by VSB, né? Que é 5 volts Que alimenta lá também o WT7520 Que é o PWM principal, tá? E surge uma tensão aqui também de 16 volts Retificada, filtrada Um resistorzinho aqui Mais como um fuzistor, tá? E esse 16 volts entra aqui E alimenta esse circuito, tá bom? Então Esse cara aqui é o que gera o stand-by Tá bom? Esse cara é o circuito drive do Trafão Posso fazer um vídeo outro dia Falando sobre esses dois caras Mas pra vocês já tá situado da questão Sempre esse carinha aqui, ó É A maioria das fontes que eu já fiz manutenção Esse cara é o responsável Pra gerar o stand-by Do lado de cá É o secundário Ou seja, é onde gera aqueles 16 volts Que eu mostrei pra vocês E do lado de cá Tem o primário E tem a bobininha também Do secundário Que alimenta o TN-Y O PWM Tá? É desse lado de cá Então Fui analisar Fiz os testes no TN-Y Ele não tava em curto Tava tudo ok É... Botei o osciloscópio Tá? Aqui no pino 4 do TN-Y Pra ver se a tensão de 300 volts Tava chegando aqui Ela tava chegando aqui Os 300 volts Tá bom? Mas quando eu desligava E eu ligava de novo Tá? Esses 300 volts Ele tem que gerar uma oscilação Ele não pode ser Em 300 volts contínuo Por quê? Por quê? Até aqui na bobina Esses 300 volts é contínuo Mas depois da bobina Ele tem que oscilar Ele tem que haver pulsos Tá? Que é o chamado PWM E esses pulsos não existia Tá bom? Porque eu tinha um 300 volts contínuo aqui A primeira suspeita é o quê? É que Esses 300 volts Estando aqui no pino 4 do PWM Mas não oscilando E esse cara tava normal Não tinha curto nele Tá? É... Que tinha uma tensão Passando direto Pra o pino 4 Porque essa oscilação Depende também De uma resistência Que existe Entre os 300 volts Vindo direto lá dos capacitores E o 300 volts Que tá aqui no No pino 4 No dreno do TNY Porque esse cara aqui Quando ele Quando ele Ele é atravessado Por uma tensão Tá? Por haver O ferrite Ser uma bobina Ele Ele gera um campo E esse campo É oposição A passagem De corrente Tá? Então ele gera Uma resistência Assim na hora Que essa tensão Passa aqui Então a primeira coisa Que me veio a cabeça É que esses 300 volts Não tava passando Nessa bobina Esses 300 volts Tava vindo direto E na hora Que eu fui medir Esses dois camaradas Esse cara aqui É o P6KE200A Ele é um Zene Supressor de transiente Tá? Ou seja Ele deixa Uma tensão Reversa Passar Desde que essa tensão Ultrapasse O seu valor De trabalho Tá bom? É... Eu tô no datasheet Dele aqui E o... Deixa eu olhar Na tabela aqui O PK6E200A Tá? Ele tem Uma tensão Reversa Aqui, ó De... 450 volts Tá? Mas ele não chegou A... 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 A abrir Ele teve a sua Resistência interna Diminuída E esse cara aqui Entrou em curto Então esses 300 volts Não vinha aqui Esse 300 volts Estava vindo aqui Então quando esses 300 volts Passando por aqui O que que acontece? Você não tem a oscilação Esse cara aqui Não detecta Não gera uma tensão Do outro lado Tá bom? Nessa bobina Aí automaticamente Não gera esses 16 volts Se esse cara não é alimentado Ele vai e desarma Tá bom? Então fiz a substituição Desses dois caras aqui Tá certo? Substituí os dois caras É o... P6KE200A E o outro é o... Tô com o datasheet dele aqui É o PR1501 O PR1501 E P6KE200A Tá bom? Aí substituímos os componentes A fonte partiu Como vocês podem ver Tá aí gerando os 12 volts Já conferi tudo Não vou ficar conferindo aqui Pra não alongar o vídeo Não tem menino aqui A gente faz um trabalho sério Então tá aí A fonte funcionando E quando vocês pegar uma... Uma... Uma fonte que não tem stand-by Faça um análise nesse circuito Nem sempre é só esse circuito o problema Como vocês podem ver Se der um problema nesse Zen aqui Que rebaixa pra 6 volts Não vai funcionar Tá? Se ele abrir Se ele abrir Você não vai ter os 6 volts aqui Se ele entrar em curto A tensão vai subir demais aqui Pode ser que esse cara não aguente Tem que conferir o datasheet Ver se ele trabalha com 15, 16 volts Então são vários os circuitos Na medida que eu for pegando É... Fonte com outros defeitos Eu vou fazendo os vídeos E vocês vão acompanhando aí Tá ok galera? Quero agradecer a todos aí Por assistir Gostaria de deixar aí um... Um... Um alô aqui No vídeo aqui Pra o nosso amigo É... Nosso amigo Wagner Lá do grupo lá Do Infornei Pessoal tudo gente boa Uns atendendo os outros lá Bem bacana o grupo lá Tá? E se você curtiu o vídeo Dá um joinha aí Pra ajudar Se inscreva no canal E é isso aí Um abraço Valeu! Tchau!